A teimosia ideológica, o bloqueio ideológico dos últimos anos, na saúde, na educação, na habitação, nas creches, o bloqueio ideológico foi claramente responsável pela perda de qualidade de vida em áreas fundamentais da vida dos portugueses. E isso ocorreu por uma necessidade eventual no início, uma conveniência, como muitas vezes se diz, mas hoje está mais do que provado, por convicção, por convicção. O Governo da Geringonça não acabou no fim da primeira legislatura dos governos do Partido Socialista. O Governo da Geringonça dura até hoje. Ou alguém notou alguma diferença depois da geringonça de papel escrito se ter transformado em geringonça só de conversa e depois do escrito e da conversa ter passado a coisa informal? Ninguém notou essa diferença. Mesmo com a maioria absoluta, o Partido Socialista seguiu sempre as bases da política da geringonça. sempre fê-lo, de resto, com grandes responsabilidades, nomeadamente dos dois candidatos que há, dos dois mais conhecidos, porque há um terceiro, que aliás ainda um dia destes reclamava, enfim, também estar envolvido no debate, mas esse terceiro, por acaso, é o único que não tem nada a ver com a geringonça. Os dois que são mais conhecidos, esses sim, são absolutamente cúmplices de todo este trajeto dos últimos oito anos. A geringonça com os três partidos, ou só com o Partido Socialista, foi má para a vida das pessoas. Foi a partir das suas bases de programa político e das suas decisões que começou a haver pior serviço no Serviço Nacional de Saúde. Que começou a haver um agravamento da situação dos portugueses que não têm médico de família. que começou a haver mais e mais atrasos nas consultas e nas cirurgias no setor da saúde. Foi com as políticas da geringonça que os portugueses tiveram de ir encontrar uma resposta no setor privado. Por isso, nunca com a geringonça houve tantas portuguesas e tantos portugueses a recorrerem a seguros de saúde. São mais de 3 milhões e 300 mil portugueses. A que se somam os da ADSE e de alguns subsistemas que ainda persistem, é quase metade da população que paga impostos e ainda paga mais uma contribuição para ter um seguro que lhe garante uma cobertura relativamente reduzida. Não estamos a falar de cuidados de saúde ilimitados. Estamos a falar do básico. De ir buscar aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não oferece. Não garante. Foi com a geringonça que começou a haver mais falta de professores nas escolas. Foi com a geringonça dos três partidos e do Partido Socialista que nós nos habituámos, infelizmente, mas não é uma fatalidade, mas nos habituámos, infelizmente, a abrir o ano escolar com cerca de 100 mil alunos sem professor, pelo menos, a uma disciplina. Está-se a criar uma injustiça grande na sociedade portuguesa à conta das políticas da geringonça. Foi também com este Governo que se fechou o mercado da habitação, que há cada vez mais pessoas com dificuldade e são de todas as perspectivas e as condições socioeconómicas. São de todo lado. Nós não estamos a falar apenas das pessoas que têm baixo rendimento. Estamos a falar dessas. Nós não estamos a falar apenas dos jovens casais. Estamos a falar desses. Nós estamos a falar, muitas vezes, de professores, de médicos, de enfermeiros, de profissionais liberais que não conseguem pagar uma renda ou uma prestação de uma casa nos sítios onde têm algumas oportunidades de emprego e acabam por não aceder exatamente a essa oportunidade de emprego.